Bom dia, suas lindas! Tudo bem com vocês? Meninas, o vídeo de hoje vai ser de favoritos de maio. Então eu trouxe os meus favoritos desse mês que já passou. E eu vim mostrar pra vocês o que eu tenho mais usado ultimamente. Eu vou começar com a paletinha que praticamente eu tô usando sempre. Sabe aquele dia que você precisa fazer uma maquiagem voando? Porque você tá na maior pressa e você precisa sair de qualquer jeito rapidinho? É essa daqui da Ruby Rose. Essa é a na cor 02, é o número dela 02. E ela tem um com tons super neutros que dá pra você fazer vários tipos de maquiagem. Eu uso bastante esses dois tons e esses três últimos aqui. A maquiagem de hoje vocês podem ver aí no canal que eu fiz com essa paletinha. Praticamente usando só essa paleta. Então eu tenho gostado muito eu fazer o swatch aqui dessas sombras. Pra vocês verem como ela é muito pigmentada. Olha só. Olha o azul como é lindo. Não precisa nem de prime. O preto dela é maravilhoso. O marrom. Eu não tenho nem o que falar deles. Por ser tão pigmentado e ótimo. E a durabilidade dessas sombras no olho é muito. Porque assim, eu uso ela, passo umas 3, 4 horas ou até mais com ela no olho. Ela não acumula. Ela fica bonitinha do mesmo jeito que você aplicou ela fica. Fora que é muito fácil de esfumar a sombra e é muito fácil de aplicar a sombra. Mas eu sou ó, desse último, dessa última sombra aqui. Olha que rosa lindo esse. Muito lindo. Então é uma paletinha que tá nos meus favoritos de hoje. O segundo produto que eu tenho recentemente é esse pó iluminador da Natura. Que ele é assim. Ele é muito lindo. E ele tem um brilho tão bonito. Olha como é. Tá vendo? Então é um produto que eu tenho usado bastante. Tem, sabe aquele, a pele linda e bem iluminada que dá aquele glow na pele. É esse iluminador aqui da Natura. Então também tá nos meus favoritos de hoje. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês, né? O próximo favorito é essa máscara aqui. O aplicador dela é desse jeito, bem grosso. Eu tenho gostado bastante dessa máscara. Depois que ela passa um tempo, vamos dizer, né? Que ela vai ficando mais velhinha e a aplicação dela vai ficando maravilhosa. E o efeito que dá nos cílios fica perfeito. Então tá sendo um dos meus favoritos e eu tô usando bastante esse mês. Outro produto que eu também tô gostando também da Natura Aquarela é esse corretivo. Ele é maravilhoso. É um corretivo que cobre super bem as olheiras. Ele é assim. Ele é aquele produto que espalha muito bem e fora que ele seca rapidinho. Em mim não acumulou, não marcou as minhas expressões. Então tá sendo perfeito esse corretivo. Não é na cor bege 1. Então ele serve mais pra iluminar a parte dos meus olhos e também pra cobrir as olheiras. Eu tenho gostado bastante desse produto pra essa função. É o próximo produto que eu vou mostrar pra vocês. Essa base da Mary Kay. Essa é a 10 de 5, acabamento mate. Então eu tenho gostado bastante dela, mas da forma que eu tenho aplicado ela. Porque antes eu aplicava com pincel, ficava um pouco pesada a base do meu rosto. E eu não gostava muito desse efeito. Mas agora que eu tô usando ela com as mãos mesmo, espalhando com as mãos, eu tenho gostado mais do resultado. Essa base tem ficado bem natural na minha pele. Tem cobrido bastante as imperfeições. Fora que a base da Mary Kay é maravilhosa. Não tem como nem discutir, né? Então tá sendo uma das minhas favoritas também. Outro produtinho também da Mary Kay é esse lápis aqui. É batom lápis da... O nome é Gany... Ganyette Apple. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas ele é esse. O nome dele é esse. Ele é nessa cor. É um vermelho muito lindo. E ele tem... Sabe? Um fundo incitilante. Olha só. Ele é esse aqui. Muito lindo esse batom. Então ele tem uma cobertura maravilhosa. É fácil de aplicar também. Ele é assim. Ele é fácil de aplicar. Então eu tenho gostado bastante desse lápis batom. Desse lápis batom. E a pigmentação dele é maravilhosa. Como vocês puderam notar aqui, né? Ele chega... A cor dele chega a intensa mesmo. Então nos lápis isso fica perfeito. Então eu tenho gostado bastante desse lápis. Outro produtinho também da Mary Kay é... Esse blush aqui. Gente, ele é maravilhoso. Caindo de novo. Deixa eu tirar da embalagem. Ele é assim, ó. Olha que marrom lindo. Ele é muito lindo mesmo. Ele tem uns fundinhos... Tem uns brilhos dourados. Bem suave mesmo. O nome dele é esse. É Golden Copper. É lindo esse blush. Eu tenho gostado bastante dele. Olha como ele é. Ele não é um marrom. Ele é... Parece um... Tipo uma coisinha de ferrugem. Coterra. Uma coisa assim. E olha como ele fica na pele. Muito lindo. E também é muito fácil de espalhar. Como vocês podem notar aí. Então tem sido um dos meus favoritos também esse mês. Eu tenho usado bastante esse blush. Outro produtinho que eu tenho usado bastante. É esse emoliente aqui. É creme extra emoliente para as mãos. Livre de fragrância. Eu tenho usado ele nas unhas. Ele é pra... É o primeiro passo daquele kit de... Kit para as mãos. É... Com cheiro de fragrância de pêssego. E ele é muito gostoso. Ah... Você passa ele na mão toda. E você vai fazendo a esfoliação. Só que ele é tipo uma serinha. Ele é uma serinha. É bem... É bem grossinho. É difícil de espremer o potinho. Aí ele é assim, ó. Ele é uma serinha mesmo. Bem transparente. Aí você vai passando na mão, espalhando ele completo. Ele vai ficando tipo oleosozinho. A mão vai ficando tipo oleosa. E ele também serve pra remover as cutículas. Amolecer, na verdade, as cutículas. E eu tenho amado esse produto pra fazer as minhas unhas amolecer. É... Como ele é um produto grande, assim, tem muito produto. Então vai funcionar bastante, né? Na realidade. E o cheirinho dele é gostoso. Aqui diz que é livre de fragrância. Mas ele tem o cheiro do... O cheiro do produto mesmo. De pêssego. Aquele cheirinho bem suave. Então... Eu tenho gostado muito, muito, muito desse produto. E as minhas cutículas agora, elas estão lindas, claro, né? Porque a pessoa tirar as cutículas com um produto desse que... Ela amolece bem... Deixa bem molezinhas as cutículas. Muito fácil de remover. Então é maravilhoso. Então tá me servindo bastante. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é esses pincéis aqui. Que eu tenho gostado muito. Por causa do formato dele. Que é assim, em diagonal. Todos esses quatro também são em formato diagonal. Se vocês for notar. E o que eu mais estou usando é esse aqui. Que não tem marca. É aquele xing-ling, sabe? E... Essa pontinha dele. Você... Eu coloco aqui. E vou fazendo esse movimento de vai e vem. Então... Eu já marco o meu côncavo. Como também já esfumo a sombra que é pra... Né? Pra deixar esfumado. Então ele já é dois em um. Ele aplica, né? Ele já marca a sombra do côncavo. Como também esfuma bem a sombra. Então é um dos meus favoritos. Eu tenho usado bastante, bastante esse produto. Esse pincel. E eu tenho esses outros três também. Que esse é da Macrylan. Esse é o W903. Que é um pincel chanfrado. Que ele também é parecido com aquele outro. Você coloca e já vai esfumando. A ponta. Esse daqui é o B901. Um pincel para sombra. Ele já é bem grossinho. Como vocês podem notar aqui. Mas também... Ele é pontudinho aqui. Também serve bastante. E por ser grande. Ele esfuma bem mais... É... Mais rápido a sombra do côncavo. E tem esse outro aqui. Que é da Make Up. Of You. Que é da... É... Eu comprei no AliExpress. Esse pincel. Ele também é bem chanfradozinho aqui em cima. E também é muito fácil aplicar a sombra no côncavo e esfumá-la. Então esses pincéis aqui tem sido os meus favoritos. Tem me socorrido bastante assim. Naquela hora de você não querer... Para você não usar mil pincéis. Então você só tem no um. Aí você já coloca a sombra. Já esfuma a sombra. Aplica na pálpebra. E pronto. Você já está pronta para partir para qualquer lugar. Porque aí fica maravilhoso. Eu vou passar agora para uns produtos de cabelo também favoritos desse mês. Que é... Esse que eu já mostrei aqui no vídeo de compinhas. Que é um creme de penteada Nutrire Profissional Secrets da Novex. Ele é meus cachos soltos. Então eu tenho gostado muito desse produto. Sabe? Ele define bastante os meus cachos. E fica aquele cacho... Sabe? Num lugar durinho. E fica bem firmezinho mesmo o meu cacho com esse creme para pentear. Então eu tenho gostado bastante desse produto. Ele já está até aqui. Já quase terminando. Então já estou querendo providenciar outro. Porque é um dos meus preferidos. Outro também que eu tenho gostado muito. Já praticamente acabou. Só tem um restinho mesmo. Esse da Umidilix. Vocês sempre veem aqui no canal. Eu mostrando esse e um outro da mesma marca. Que esse aqui é um formador de cachos. Ele deixa os cachos com aquele brilho umedecido. Como se o cabelo tivesse molhado. E eu tenho gostado muito, muito, muito desse creme aqui. E é um creme que eu vou comprar sempre. E não tem como eu trocar. A não ser que eu ache outro melhor. E que se adapte bem no meu cabelo. Como esse daqui da Muriel. Um outro também que eu estou gostando bastante. Mas é para passar a noite. Um tratamento noturno para o cabelo. É esse aqui da Pantene Pro V. Ele é como se... Sabe? Você não precisa passar o creme. Para o seu cabelo ficar bonito durante o dia. Então você também precisa tratar o seu cabelo à noite. E para nutrir alguns... Né? O seu cabelo durante a noite. Para ele ficar bonito. Quando amanheceu o dia. Ele não amanheceu assim... Esfarelado. Nem aquele cabelo meio opaco. Seio. Então eu tenho gostado bastante desse creme aqui. Que é um tratamento noturno. Ele é um tratamento de restauração. Então eu estou gostando muito mesmo da forma que ele tem deixado o meu cabelo. E é um dos meus favoritos. Para o corpo tem esse daqui. Que é um óleo bifásico perfumado. É um desodorante corporal. Que é da Jack T. Ele já está acabando. Ele... Essa parte é lilásinha. E essa outra é bem transparente. Aí quando você mexe. Aí ele fica assim. Nesse tom lilás mais claro. E o cheiro dele é maravilhoso. Você não precisa passar perfumos. Você não precisa passar nada no corpo. Porque ele é muito bom mesmo. Eu não lembro o preço dele na época. Porque acho que já tem um ano que eu tenho ele. Sabe aquele produto que você fica me ligando para não gastar? É o que eu estou fazendo com esse produtinho. Então é um dos meus favoritos. Eu tenho aqui usado porque esse bichinho vem sair e vai se eliminar mesmo. Então meninas é isso. Os meus favoritos do mês de maio. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tenham algum desses produtos. Me contem para mim ver o que é que vocês acham desse produto que eu tenho aqui. Se você tem em casa. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem e compartilhem. Porque isso vai me ajudar muito mesmo. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E um cheiro bem gostoso no coração de vocês. E até o próximo vídeo.